Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora Disse que em sua cama eu não deito mais não A casa é minha, você que vai embora Já pra saia da sua mãe e deixa meu colchão Ela é pró na arte de pentelhar e azia É campeã do mundo A raiva era tanta que eu nem reparei Que a lua diminuía A doida tá me beijando há horas Disse que se fosse eu não quer viver mais não Me diz Deus, o que é que eu faço agora? Se me olhando desse jeito ela me tem na mão Meu filho aguenta Quem mandou você gostar Dessa mulher de fases Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Põe fermento, põe as bombas Qualquer coisa que aumente a Deixe bem maior que o sol Pouca gente sabe que na noite o frio é quente Se arde eu acende Até sem luz dá pra te enxergar o lençol Fazendo um coco blue É pena eu sei Amanhã já vai me ar Se aguente Que lá vi Que lá vi chubuquete Complicada e perfeitinha Você me apareceu Era tudo que eu queria Estrela da sorte Quando a noite ela surgia Meu bem você cresceu Meu namoro é na folhinha Mulher de fases Eu tô vivendo Deslingue Miga neue Miga 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 upd Senra 100